Região Norte do Brasil está dividida em dois, temos chuvas concentradas aqui na metade oeste e na faixa leste da região, tempo muito seco, principalmente aqui entre o Tocantins, Pará e Amapá. E mesmo as pancadas que acontecem aqui por conta de instabilidades tropicais, não trazem altos volumes. Agora a gente vai ter aí volumes de 20, 30 milímetros. É um cenário bem característico que demonstra o El Niú que está em curso, que diminui a quantidade de chuva entre Norte e Nordeste e aumenta o potencial para temporais no sul do Brasil.